Fala rapaziada, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui, bora de dicas para o Elite Latina, aí no Repetá, com o Elite Latina um pouco diferente aí, né, com a partida do Brasileirão ali entre São Paulo e Coritiba e Fluminense Internacional pelas semifinais da Copa Libertadores, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então bora lá rapaziada, falar dessas duas partidas e hoje a gente tem o Elite Latina um pouco diferente aí, com a partida do Brasileirão, né, partida ali atrasada da 22ª rodada, né, entre São Paulo e Coritiba às 19h, abrindo ali a rodada, lembrando que a gente vai ter as escalações e logo depois a gente tem a partida aí das semifinais da Copa Libertadores entre Fluminense e Internacional, partidaça aí, já me fala aqui embaixo quem é que você acha que vai vencer essa partida aí, ou se vai ser empate, né, ou se os dois times vão se estudar bastante, então fala pra mim aí. Vamos começar por essa partida aqui, lembrando que é um jogo atrasado, só que a gente tem um São Paulo campeão, motivadíssimo aí, campeão da Copa do Brasil, né, primeira vez campeão, então o time tá muito motivado ali, mas pode ter aquela ressaca, né, então a gente tem que tomar cuidado também, pode ser que sejam alguns atletas ali, sejam poupados, né, possam acabar começando no banco, então é isso, então toma cuidado. Mas do outro lado a gente tem um Coritiba que tá muito mal, né, gente? Coritiba é o último colocado do campeonato, são sete derrotas consecutivas, é o time que mais tomou gol aí, na última rodada tomou a sapecada ali do Vasco, né, foi 5x1 no lombo, então aqui mesmo com tudo isso, a gente tem um São Paulo muito favorito jogando dentro de casa, então dá pra gente apostar bastante ali na equipe do São Paulo, beleza? Então vamos lá falar da nossa outra próxima partida aqui. E fechando a rodada às 21h30, a gente tem nada mais, nada menos que um clássico aqui de duas grandes equipes brasileiras aqui, o Fluminense e o Internacional, Internacional é uma equipe muito copeira também, vai fazer de tudo aí pra amarrar esse duelo, pra levar esse duelo aí pra decidir em casa, então a equipe que eliminou o Bolívar, né, da mesma maneira, conseguiu fazer um resultado muito bom lá na altitude da Bolívia, né, e aí conseguiu fazer um a zero, se retrancou lá atrás, não teve mais jogo, né, acabou ali a partida, fez isso contra o River também, fez um gol e se retrancou, acabou tomando ali, né, uma virada do River, mas quando jogou em casa, aí meu parceiro, não teve pra ninguém, né, o Bolívar e o River praticamente não tiveram tantas chances assim, né, o River até chegou ali a ameaçar o Internacional, a decisão foi pros pênaltis, mas nos pênaltis o Internacional conseguiu passar pra pegar o Bolívar e logo depois eliminou o Bolívar, outra equipe muito forte, então o time cascudo, esse time do Internacional, já o Fluminense aqui eliminou o Olímpia, que anteriormente tinha eliminado o Flamengo, né, não teve muita dificuldade aí pra eliminar o Olímpia, né, o Fluminense, veio muito bem aí, então são duas equipes muito fortes, aqui o seguinte, Fluminense tendo a iniciativa do jogo, indo pra cima, né, pra poder fazer o resultado, e eu vejo o Internacional se defendendo, então se falar em defesa, eu apostaria até mais na defesa do Internacional, que eu acho que é uma defesa que pode pontuar bem, mesmo se perder o SG, tá, e o Fluminense ali, se segurar o SG, também vejo uma boa defesa. Então bora lá montar os nossos times, vamos deixar de enrolar, vídeo muito rápido aqui, vou passar pra vocês outras informações, Fantasy Live, vai lá, se cadastra, tem 20 reais de bônus lá, se você for através do meu link, mas tem que ser através do meu link aí, se cadastrar, todos os links estão na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário afixado, clica lá, se cadastra, vai jogar o Fantasy Live, nova plataforma aí de apostas com mistura de Fantasy Game, né, você pode apostar em vitória, em derrota, né, em escanteio, pode apostar em jogadores também, então fica à vontade aí pra você fazer sua banca e também ser premiado aí, porque tem várias ótimas premiações aí pra você tá pegando, beleza? Nosso plano de sócio, se você quer dicas extras exclusivas, análises, estatísticas, times prontos, né, quer time de dobronada, quer time clássico, quer time tiro curto, quer time pra várias salas ali no Repetaco, nosso plano de sócio aí, link na descrição, é só ir lá e adquirir, qualquer dúvida é só nos chamar aí que a gente vai te responder, beleza? Super Top 3.bet, a nossa casa de apostas é lá onde eu faço as minhas apostas, é lá onde eu mando bilhetes pra vocês, tem um grupo aí, né, da Super Top 3.bet, link na descrição, grupo grátis aí do WhatsApp, onde eu mando palpites diariamente lá, beleza? Então vai lá, se cadastra na Super Top 3.bet, logo depois entra no grupo aí pra você pegar as dicas e poder jogar lá e fazer os seus palpites pra poder ser lucrativo com apostas esportivas, beleza? Vamos lá montar os nossos times, vem comigo. Então vem comigo, bora lá, já estamos aqui no nosso aplicativo do Repetaco, Elite Latina na área, valendo 100 mil reais, uma Elite Latina um pouco diferente, conforme eu falei aí, né? Então entra agora nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, em todos os grátis, link na descrição desse vídeo, né? Tô aproveitando aqui pra te falar isso, porque muita gente acaba não entrando aí, fica perguntando pra gente, Catazinho, se tem grupo aí do WhatsApp, do Cartola, do Telegram, tem tudo aí, então é só entrar aí, os links estão na descrição desse vídeo. Então bora lá no nosso Elite Latina um pouco diferente, né? Conforme eu falei aí pra vocês, São Paulo e Fluminense são as melhores defesas, né? O São Paulo disparado ali, a melhor defesa, tomar cuidado um pouquinho com essa ressaca pós-título aí, né? Da equipe do São Paulo, então toma cuidado com isso. Mas vamos lá, galera, ó, a gente já tem um time um pouco mais mesclado aqui, mas esse time do Coritiba pode ser, galera, que, né, faça gol. Então tomar cuidado, hein? Tome cuidado, né? Porque esse time do Coritiba, apesar de perder ali, ele perde, mas acaba fazendo gol. Mas mesmo assim eu vou com a defesa do São Paulo aqui. Vamos aproveitar aqui dela, porque eu acho que é a melhor ali pra rodada disparada. Lembrando que tem alguns atletas ali, por exemplo, a Arboleda tá machucada, né? Que se machucou até no jogo do título ali, saiu cedo, né? Então deve estar em recuperação. Lembrando que o São Paulo joga o clássico contra o Corinthians aí no final de semana. Então até por isso a equipe tá poupando aqui. Então vamos agora colocar os nossos outros jogadores ali. Galera, John Arias com certeza tem que ter, né? Maurício, vale muito a pena, né? O Alan Patrick também. O Alan Patrick tem sido um dos bons jogadores do Internacional nessa Libertadores. Aliás, o salvador do Internacional nessa Libertadores, né? Do que tem jogado o Alan Patrick. Aí muita gente pega, olha lá no Campeonato Brasileiro, só se baseia pelo Campeonato Brasileiro e vai falar assim, pô, o Alan Patrick não tá fazendo nada. Mas veja lá, né? O Internacional priorizou aí a Libertadores e o cara vem entregando bastante. Então o Alan Patrick ali, pra mim, é uma das melhores peças ali. Vamos ver aqui pelo lado de São Paulo o que a gente tem. Michel Araújo, Gabriel Neves, Luan, né? Caras bem mais abaixo ali, bem complicado, né? Paulo Henrique Ganso, eu gosto nesse tipo de jogo. Então acho válido ali. Alexander, pode ser interessante, né? O Alexander tem jogado de meia. Sebastião Gomes, cara. Esse Sebastião Gomes aí fez gol duas rodadas seguidas aí já, hein? Então tá interessante. Rames Rodrigues, vale. Vamos colocar o homem. Mas eu colocaria aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, no Paulo Henrique Ganso. Aqui, se o Paulo Henrique Ganso não começar e tiver algum outro antinegativo ali, a gente coloca. E aqui vamos fechar. Agora a minha dúvida é se eu fecho com o Alan Patrick ou com o Maurício. O Maurício tem mais média básica, né? O Alan Patrick é aquele cara decisivo, né? Que pode participar de qualquer momento de gol. E ainda tem o Marcelino Moreno também, né? Que é uma outra ótima opção aqui, né? Um cara de pontuação básica. Eu acho que pode pontuar bem também. Mas eu vou de Maurício, vou diferenciar um pouco aqui. No nosso ataque, ainda tem como, né? Germán Cano. Slimane, ótima opção. Luciano, com certeza eu colocaria ali, né? Mas eu vou de John Kennedy na dúvida, né? Vou colocar a... Deixa eu ver. O Luciano no banco. E aqui, cara, eu tô na dúvida. Se eu vou de Enervalência. Se eu vou de Wanderson. Se eu vou de Keno. Keno também é uma ótima pra rodada. Cara, porque, assim, quem tem que ter a iniciativa desse jogo é o Fluminense. O Fluminense vai ter que ir pra cima. Vai ter que tentar tirar esse SG aí do Internacional. Porque o Internacional vai se defender. O Internacional é um time copeiro. Vai querer decidir dentro de casa. Não vai querer tomar tantos gols, né? Vai jogar mais numa postura mais defensiva ali nos contra-ataques. Então eu vejo o Fluminense indo muito pra cima. E por esse motivo eu colocaria aqui o meu time dessa maneira. E acho que o Fluminense pode acabar tomando gol ali do Internacional. Então quem quiser apostar também nas peças do Internacional, né? Também vale a pena. Então nosso time aí para o Elite Latina é esse daqui bem... Um pouco menos mesclado ali, né? Vou deixar na tela pra vocês. Se vocês gostarem do nosso time aí, deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.